As primeiras compras do Projeto Verão e eu sou o Centro e que sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, hoje estamos então aqui no dia onde nós vamos fazer as nossas compras para então termos a comida toda aqui em casa para podermos começar a confeccionar a nossa comida para a nossa dieta, para o nosso projeto, para quem não sabe eu estou então a participar no Projeto Verão 4 do Bernmota, quem não sabe do que eu estou a falar, vocês têm então... O Projeto Verão 4 porque já foram 4 tentativas capiça. Ou vai demorar 4 anos. Espero muito bem que o Centro consiga, digo já. Mas se falhares eu estou aqui para reagir a isso, já sabes, mano. Imagina, imagina, se ele conseguir tu obrigatoriamente tens conseguido, esteja a ver a ser. É uma cena, vou puxar por ti. Vou deixar nos comentários afixados o link do primeiro vídeo, onde o Bernmota veio aqui a casa até comigo e veio-me convidar então para participar no Projeto dele. Quem não viu o vídeo vai ver para vocês perceberem tudo o que é que vai passar e tudo mais, neste caso, se quiserem saber mais ainda, vejo os vídeos entre os a este para vocês ficarem a par de tudo, ok? Claro, vambora. Baixa. Neste momento são 3h47 da tarde e eu vou então sair... Acorda tarde. Ir, pimos às compras para começar a dieta do zero. Neste caso, não mandar mais bico de comida de fora nem nada e ser só comida aqui feita por mim. Por isso, eu estou aqui com um problema. Um gajo para ir à rua, não pode ir descalço. Sim, tenho um braço na meia, como vocês estão a ver. Convém uma pessoa não ir descalço para a rua. E qual é que é o problema? Tudo bem. Mudar para ver as meias. Nós temos sapatos para calçar. O problema é, quem viu o vídeo do Bernmota onde eu fui fazer o primeiro treino com ele, correu um bocadinho mal. Quem viu o vídeo completo do Mota, nós fizemos 40 minutos de caminhada, depois fomos fazer mais 10 minutos de caminhada na areia, que custa bastante, principalmente para mim, que eu tenho muito peso. E pelo problema que eu tenho também na lombar, puxa muito pela minha lombar, está na areia a andar. E eu da areia, esse é outro ponto. E o que é que aconteceu durante os 40 minutos de cardio? Está cardíaco. Eu estou com outro tipo de meia, ok? Não é este tipo de meia, é um tipo de meia que basicamente vocês metem em si a meia e a meia é tipo assim. Moço, olha-me-se calmo. Estão a ver? Pronto. E eu estava com as minhas filas. O que é que aconteceu? Como vocês podem ver aqui, roeu o meu pé todo. Estou aqui com uma fruta. Ah, não é um caldo é frito. Vocês não têm mesmo noção? Basta eu calçar qualquer dos meus sapatos, eu não consigo andar. Não consigo andar porque doi tanto. Vai ser a pitaca. Ah, estou. Claro. Vai ser a pitaca. Escarai. Tanto. Tanto, mas tanto. Vocês não têm noção. Pira as compras vai ser um sacrifício. Mas eu vou tentar uma coisa que é, como as minhas filas magoam, as minhas air force também magoam, eu vou então levar as minhas easy, que foram para lavar há uns tempos e eu nunca mais usei. Olha o flex. Eu vou então meter as easy, porque por norma são sapatos mais moles. Vocês estão a ver, tipo, não me aguento tanto. E eu vou ver se vai estar fixe com eles. Espero bem que sim. Bom, easy calçadas com sucesso. Vou ser sincero, doi um bocadinho, mas pelo menos dá para andar sem muitas dores. Isto é o que se quer. Faz easy safado, desgraçado. Cá está, excêntrica não saber medir o volume na edição. É para a horta do Rubanex isto, mano. Cá está, acabei de chegar agora das compras. Até onde tens, compras todas aqui em cima da mesa, como vocês podem ver. Comprei e estou aqui o quê? Comprei. A famosa mesa Legend Boy, mano, os pás gelatina. O quê? Só aqui eles 150 euros, mas... Ah, bom, comprou tudo de marca, se calhar. Não, tinha ali que vendas contínuas. Batata. Tem camarão ali embaixo, ou o quê? A descascada é mais fácil. Comprei aqui pimpéries, louro, pimentão doce, alho picado, queijo ralado, mozzarella light. Isto aqui é um bocadinho. Cá, creme para as minhas mãos. Ah, foi o creme das mãos, cara. Ah, ok. Está aqui o dinheiro. É o creme das... Ah, e o dinheiro todo, mano. Exatamente, exatamente. São muito secas, eu preciso de creme. Comprei aqui... São muito o quê, mano? Secas. O secas é de mim? São muito secas, mano. Ah, são muito secas, já. E ele comprou guacho, Zé. São muito secas, eu preciso de creme. Comprei aqui também, para fazer com leijonfrado. Comprei grão, para fazer com bacalhau desfiado. Comprei aqui as embalagens de bacalhau desfiado. Coca-Cola Zero. Um leite magro para tomar todos os dias. Água, que é bom. Que é melhor que Coca-Cola, não? O Zé, é mesmo que seja Zero. Para almoço um leitinho com café e fumar calça e arroásio também. Água, queria girar. Ovo Xizel. Tortilhas de milho individuais. Tortilhas de arroz individuais também. Pão integral. Alface. O Jogurte Zero. Para também tomar aquele almoço ou lanche com granola, se quiser. Nos casos, Moselli. Comprei gelatina antes de dormir. Para encher a barriga sem ter que comer nada que não deva. Comprei frango, hambúrgueres, peito de frango também. Está para o Esf. Uma máquina de arroz. E a gelatina é isto de caralho, mano. Acho que a minha máquina de arroz antiga avariou. Comprei aqui uma frigideira. Assim simples. Mas cara como um caralho. Está aqui a frigideira. Também está aqui o dinheiro, mano. Olha a graça. Ele gastou 20 euros em comida e o resto nestas panelerices. Foi. E nos tampa o Esf. Estão ali a montoados. E este tampa o Esf e a cena debaixo. Ah, ele comprou ali qualquer merda. Ah, mano. É que puja atrás. Ele vai apresentar aquilo, de certeza. E isto aqui vai fazer cocô com o Fernando. Disse Moselli. Eu sei. Eu ouvi. Ela dizia Moselli em vez de Muesli. Não quer em mim não. Não ouvi, mano. Não ouvi. Mas foi, mano. Tem aqui a Moselli em vez de Muesli. Queres ver? Espera aí. Espera aí. Está aqui quando ele aponta. Ah, exatamente. É aqui. Neste caso a Moselli está ali, caralho. Ah, estou. Vou pôr granola. É uma marca nova, mano. É uma cena. Comprei gelatina antes de dormir para encher a barriga sem ter que comer nada. A minha máquina de arroz antiga avariou. Ah, a máquina de arroz, cara. Mano, é 1800 aquela merda, mano. Que puxa. Não é preciso comprar. Não é preciso comprar. Aquilo faz arroz. Sim. Simples. Mas cara como o caralho. É realidade. Pagam quase. Ixiado. Estou-me ali para esticá-los ter altamente. Ainda para cima preto, mano. Não escapa nada. Não há nada. Não há nada. Estou lourado, moleque. Também. E um corta-unhas. O meu corta-unhas partiu. É um corta-unhas. Cada ano partiu. Comprou um corta-unhas. As primeiras compras do Projeto Verão. Portanto, sabes que as unhas... Corta-unhas. Olha, como eu te percebo, mano. Oh, excêntrico. Nem sequer... Como eu te percebo, mano. Às vezes esqueço-me de cortar a puta das unhas, mano. Parece um roubarino nos pés. Coentros. Até parte de corta-unhas, mano. Ai, ai. Como é algo? O que é que se faz assim? Esquece, esquece. O que é que se faz assim, não é? Mano, a partir do momento é que tu vinas e dizes que comprei um corta-unhas. Exato, olha. Até vou seguir, mano. Alguém. Alguém. Foa. Ele tem um vídeo fixe que o Guita queres cometa. Quem não disse? Bem que partiste um corta-unhas, carasso. Por já tinha aquele corta-unhas que eu usava para ele há 5 anos. É boi teu, mano. Porque eu não posso comprar um corta-unhas. Mano, tem piada, mano. Não sei, achei piada, mano. O que é isto? Creme para as mãos. O que é que tem? Ah, é? Até olha para as minhas mãos. Olha para as minhas mãos. Ah, ah. Cuidado, vai sair a tripla, mano. Não sei seca. Não vai comprar um creme. Eu até dizia o porquê, mas... Pronto, vai a dizer... Era punheta, queres ver? O gajo bate mais punhetas, está-me a dizer isso. Deve estar com o pudim morrer. Este eu te apanhei 4 vezes, mano. 4 vezes? Boa, da sacada. Olha, apanhei-o 4 vezes até a punheta. Mano, mas tem uma impressão este pessoal que come de pé, mano. É! Mas já, malta, festas... Eu não consigo, mano. Também não consigo comer de pé, mano. Eu não consigo comer de pé, mano. Não consigo também. Fiz então para dar começo à dieta. Já comecei, como é óbvio, desde ontem. Mas já não tinha nada em casa. Eu tive mesmo que ir às compras. Era necessário. E foi estas minhas compras. Acho que não falhei nada. Penso, é pá, por menos. Juntava-me tudo na dietinha que a nutricionista do Bruno passou. Estava lá isto tudo... Ah! Foi... Pois. E ele chegou lá no nutricionista com as unhas grandes. E aí também me pôs lá no plano. Pôs lá no plano também. Eu comprei... Esqueças da Museli. E eu tenho umas receitas para fazer para vocês, malta. Gostava de saber se vocês gostavam que eu fizesse aí uns vídeos de receitas saudáveis para vocês fazerem em casa, como é óbvio. Por isso digam aí nos comentários se vocês gostavam ou não. Deixem o seu like também para apoiar e para saber se vocês estão a gostar destes vídeos. E... Já sabem, maltinha. Código centric no Q-Drop me ajudou bastante. Em breve, como eu já disse no vídeo anterior, vamos ter aí então um sorteio em... Não em skins. É em... Mais uma pista em... Para a malta que utilizou o meu código. Por isso que eu ia utilizar o meu código. Que eu guardo o comprovativo que utilizou o meu código e depositei no Q-Drop. Em breve eu vou anunciar então o sorteio de... Tá-se uma maltinha por isso. Não imagino os centros. E agora a setembro à próxima. Oi, Primo. Foda-se. Boa de curto, mano. Agora... Pessoal. Tô ficando a fazer vídeos boi de curtos, mano.